Depois da última noite de festa Chorando e esperando amanhecer Amanhecer As coisas aconteciam com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando amanhecer Amanhecer Às vezes peço a Ele Que vai embora Que vai embora Vocês Camila 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 A vergonha do espinho Naquelas marcas Naquelas marcas Havia algo de insano Naqueles olhos Olhos insanos Os olhos que passaram no dia A me vigiar A me vigiar Camila 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 E eu que tenho medo até de suas mãos Mas o ódio cego e você não percebe Mas o ódio cega Camila 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 E eu que tinha apenas 17 anos Mas o ódio O ódio cego e eu que tinha apenas 17 anos O ódio cego e eu tinha apenas 17 anos O ódio cego e você e eu que tinha apenas 17 anos Camila, oh, Camila Camila, oh, Camila Camila, oh, Camila